Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, estamos aqui para falar sobre as notícias do mês de Março. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership. E também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. O mês de Março é um mês sempre muito especial para os fãs e entusiastas e estudiosos do Tolkien porque é o mês onde se celebra o Tolkien Reading Day. O Tolkien Reading Day, ou o Dia de Ler Tolkien, celebra-se todos os anos no dia 25 de Março, desde 2003. Esta data comemorativa do Tolkien foi criada pela The Tolkien Society com o intuito de promover a leitura e a partilha do nosso amor por Tolkien. Esta data foi escolhida porque no dia 25 de Março do ano 3000 e 19 da Terceira Era, na Terra-média, um anel foi destruído, Sauron foi derrotado e tivemos a vitória dos povos livres. Todos os anos é definido um tema para o Tolkien Reading Day e o tema deste ano foi Travel and Adventure, viagem e aventura. E, é claro, como já fizemos também no ano passado, tivemos uma grande live para celebrar este dia. Nesta live tive o prazer de receber a Lorena Ávila, a coordenadora de conteúdos da toca do Ceará, a Vitória Barros ou mais conhecida como a Borromeia, a Tên da toca do Rio de Janeiro e Daniel Campos, a Tên da toca de São Paulo. Nesta live lemos, apresentamos e debatemos os trechos que havíamos escolhido para celebrar este dia. Foi uma live incrível e eu quero agradecer à Lorena, à Vitória ou à Borromeia e à Daniel. Gostei muito de vos receber aqui no TT. Neste mês de Março, lá no nosso Instagram, tivemos também uma grande novidade, ou neste caso, uma grande parceria. Conheçam a Juliana Sonsim ou a Ju Sonsim. Ela é uma jornalista nerd que está atualmente a viver em Londres, no Reino Unido. Ela partilha no seu Instagram vários conteúdos históricos, de cultura e também das nossas chagas favoritas. Ela partilha conteúdo do Game of Thrones, Harry Potter, não sei se vocês estão a reconhecer o cidadão que está aí na fotografia e agora, juntamente com o TT, ela está a partilhar várias curiosidades, vários conteúdos sobre Tolkien. Neste caso, o objetivo da parceria com o TT é trazer conteúdo rápido, curiosidades, notícias, assim, coisas bem rápidas, mas conteúdo, como sempre, de qualidade. Seja bem-vinda, Ju. Vamos destacar aqui também os nossos conteúdos ao longo do mês, como sempre, conteúdos de qualidade. Tivemos um vídeo sobre o The Tolkien State, sobre Beragond, o capitão da Companhia Branca. Um vídeo sobre o tolquinista Brian Sibley, que editou A Queda de Númenor. Um vídeo sobre o Porto de Inhalonde. Um vídeo sobre a minha participação no programa Curto Circuito, que foi em setembro na televisão portuguesa, no canal da Cic Radical. Tivemos também um vídeo sobre Arda Maculada, a resenha tão esperada de Unfinished Tales, a versão de 2020, que conta com ilustrações dos três maiores artistas de Tolkien. Alan Lee, John Howe e Ted Nesmith. Tivemos também um vídeo sobre Os Amigos dos Elves e também a resenha da edição portuguesa do Silmarillion, na qual eu fiz consultoria. No TK Languages, tivemos um vídeo sobre a batalha de Sam e Laracna e também um vídeo sobre Isengard. Nas histórias não contadas, a Márcia trouxe-nos uma aventura de Gimli, nas Montanhas Noventas, e vocês não estão preparados para a HNCK e vem. Ah, não é para dizer nada, Márcia. Tá. Desculpa. E no TK Lewis, tivemos a resenha do primeiro volume das Crónicas de Nárnia. Aqui no TK Lewis, vamos ter agora bastante conteúdo sobre Nárnia, porque estão a sair os sete volumes pela HarperCollins Brasil. Tivemos também um vídeo onde eu mostro a minha coleção de mini-hepics e, é claro, tivemos também os nossos cortes de sábado habituais. Como este mês tivemos o Tolkien Reading Day e, calhão, um sábado, quisemos fazer também um Tolkien Reading Day, na semana anterior, antecipado para os nossos membros. Para que eles também pudessem escolher os seus trechos, as suas passagens favoritas da obra e partilhar connosco nesta live. A live de membros é uma das vantagens de se tornarem escudeiros ou escudeiras aqui do TT, fazendo parte da nossa Membership. Para quem não sabe, nós temos três níveis de membros, Escudo de Ferro, Escudo de Galvorn e Escudo de Ouro. Por isso, se quiserem ajudar o TT de forma monetária e ganharem também alguma coisa em troca, podem fazer parte da nossa Membership. As lives de membros, como sempre, são ótimas para vocês partilharem connosco as vossas dúvidas, fazerem-nos perguntas e terem assim uma conversa bem mais tranquila. Como sempre, todos os meses, agradecemos a nossa Membership, a todos os membros que se vão juntando a nós mensalmente, a todos os membros que estão cá desde o início, que já nos acompanham há quase dois anos. Por isso, muito obrigada, como sempre, a todos os nossos membros. Agora vamos falar sobre livros e tivemos algumas novidades. À semelhança dos lançamentos que tivemos em 2021 do Senhor dos Anéis e em 2022 de O Silmarillion, vamos ter agora a edição do Hobbit ilustrada pelo autor. Mas vocês perguntam, o Hobbit não é sempre ilustrado pelo autor? Ele não foi lançado originalmente com as artes do Tolkien? A resposta é sim. Estes lançamentos de livros ilustrados pelo autor começaram com o Senhor dos Anéis, porque até à data nunca tínhamos sido um Senhor dos Anéis ilustrado pelo próprio Tolkien. Então, estes livros, para além de terem as ilustrações do Tolkien, têm mapas, têm raspunhos, têm várias artes ao longo do livro. O primeiro, lá está, foi o Senhor dos Anéis, que saiu aqui nesta edição de luxo e numa edição irmã como esta aqui. E o Silmarillion saiu nesta edição e numa edição irmã igual a esta. Ou seja, temos sempre duas versões destes lançamentos aqui. A versão de luxo, que vem assim com esta slipcase de tecido e o livret de capa dura. E depois temos esta versão mais barata, que mesmo assim é mais cara do que as normais, que é uma edição assim em capa dura, com dust jacket, pintura trilateral. Então agora vamos ter o Hobbit também neste formato. Esta versão que foi agora, entretanto, anunciada é a versão irmã desta aqui, mas eu acredito que eles vão também lançar a edição de luxo. É uma questão do tempo até anunciarem. Entretanto, o livro The Battle of Meldon já saiu no dia 30 de março e foi também anunciado que iremos ter em breve a edição brasileira, com lançamento previsto para maio. E depois de inúmeros pedidos, depois de pedidos ao longo de 4 anos, a Nerdstore decidiu voltar com o quê? Com a edição de luxo. Capa de tecido. Do Hobbit. Sim, este livrinho aqui que já estava esgotado, que esgotou logo quando saiu, da Nerdstore, que é esta edição do Hobbit, que tem uma capa francesa e que depois tem a capa de tecido, vai sair novamente. A Nerdstore vai voltar a lançar esta edição. Nós já temos vídeos com a resenha desta edição aqui e também do Senhor dos Anéis e do Silmarillion. Então, finalmente, a Nerdstore irá trazer de volta esta nova edição e que vem, é claro, num box de colecionador, como qualquer colecionador ama, não é? E vocês estão a reconhecer essa artinha do box. Aqui, bem, bem igualzinha. Aqui há o nosso pequeno livro do Marco Ocidental, que foi lançado em parceria com o OTT, no nosso kit Bolsão. Em relação a C.S. Lewis e às Crónicas de Nárnia, agora, neste mês de Março, já saiu o terceiro volume da coleção, A Viagem do Previdinho da Alvorada, e já está em pré-venda o quarto volume, A Cadeira de Prata. Vamos passar agora a filmes e séries e vamos a Rings of Power, a Anéis de Poder. Foram revelados três novos atores para o elenco da série. Temos Kieran Hintz, que é um ator que já fez papéis como Aberfoot Dumbledore em Harry Potter, deu voz ao Steppenwolf da Liga da Justiça e fez também o papel de Man's Rider em Game of Thrones. Temos também Tanya Moody, que entrou no último filme de Star Wars com a General Parnady e recentemente entrou na série Motherland e no filme de 2022 Empire of Flight. Temos também Rory Kinhear, que interpretou Bill Tanner no 007 e em Penny Dreadful, na série de Penny Dreadful, deu vida a John Clare, a criatura de Frankenstein. Pelos vídeos, a série também esteve a ser gravada em Espanha, em Tenerife, nas Canárias, e foram avistados por lá uns bultos com uns capuzes, supondo-se que foram gravar a Espanha cenas com O Estranho, The Stranger e com Naughty. Entretanto, as gravações em Espanha já terão terminado. Para além de estar a ser gravada a série no Reino Unido, no Bray Studios, está também a ser gravada na floresta de Butterstep, em Escot, onde temos aqui assim uma espécie de castelo. Mas, infelizmente, nem tudo são boas notícias e durante este mês morreu um cavalo no set das filmagens de Rings of Power. Não foi durante as gravações, mas sim durante um treino e o cavalo faleceu por insuficiência cardíaca. Para além disso, o set nos Bray Studios, no UK, também pegou fogo, incendiou-se, mas felizmente os únicos danos que houve foram materiais. Depois de Warner ter anunciado novos filmes do Senhor dos Anéis, Andy Serkis, que deu vida a Gollum, disse que voltaria para interpretar o seu personagem. Ele disse isto num podcast post-credit, ele disse que Peter Jackson, Fran Walsh e Filipe Boyan são como uma segunda família para ele e ele disse que também são pessoas incríveis para se trabalhar com. Há muitos projetos que podem ser feitos relacionados com a Terra-média e ele disse que se tivesse essa oportunidade voltaria para interpretar Gollum. Quem sabe? Tivemos também mais um trailer do jogo Gollum, que finalmente ganhou data de lançamento. O jogo irá sair no dia 25 de Maio. Este lançamento será para computador, Playstation e Xbox e mais tarde, ainda durante este ano, iremos ter o lançamento para a Nintendo Switch. Vamos ter também o musical do Senhor dos Anéis. Mas esta não será a primeira adaptação musical para teatro do Senhor dos Anéis. Matthew Warches, que é um diretor musical, co-criou em 2006 uma adaptação musical para o palco do Senhor dos Anéis. Esta adaptação teve um cast de 65 pessoas e estreou em Toronto e apesar de ter estado um ano em exibição, não foi possível lucrar após um investimento cujos valores tinham 8 zeros. Mas agora há a esperança de algo melhor poder ser feito. Neste caso, esta adaptação irá ser apresentada no interior de Inglaterra. Segundo o Deadline, a adaptação terá lugar no Watermill Theatre, em Begnor, no condado de Berkshire. Irá ter um cast de 20 atores e músicos e será exibido ao ar livre. Será uma experiência semi-imersiva, sendo que o local em si já contribui para a experiência. Como se estivéssemos no Shire, no condado por Berkshire. Condado de Berkshire. O espetáculo irá decorrer durante 12 semanas a partir de 25 de julho e os bilhetes já estão à venda no site do Watermill Theatre. Paul Hart, diretor artístico do Watermill, disse ao Deadline que ele e a sua equipa tiveram a ideia de criar o Shire, o condado, nos jardins em redor do teatro há dois anos. Depois, começaram por adquirir uma licença de Kevin Wallace. O Watermill Theatre está então a produzir esta adaptação em conjunto com Kevin Wallace, que tinha sido o produtor principal da peça musical em 2006. Da qual esta agora é uma espécie de reboot ou remake. Com a KWL e também é claro com a Middle Earth Enterprises, foram também agora descobertas duas novas cartas de Tolkien este mês. Estas duas cartas de Tolkien foram descobertas nos National Archives ou os Arquivos Nacionais do Reino Unido. Foi a própria página oficial que publicou esta notícia. As cartas foram escritas em 1945, logo após a nomeação de Tolkien como professor de Língua e Literatura Inglesas, no Merton College, em Oxford. As cartas fazem parte de uma correspondência com o British Council sobre o financiamento da sua pesquisa sobre os primeiros idiomas ingleses. Sarah Cassagnetti, gerente da equipa de coleções visuais, digamos, dos National Archives, disse Estas cartas fornecem um novo e intrigante vislumbre na vida e obra de Tolkien, permitindo-nos ouvir um dos autores mais amados do mundo pela sua própria voz e pela sua escrita. Esta descoberta foi de um dos nossos voluntários e mostra mais uma vez a importância duradoura dos arquivos e as janelas que eles abrem para o passado. A correspondência centra-se na colaboração de pesquisa de Tolkien com uma ex-aluna dele de Oxford, Simone Dardenne, que compartilhou o seu interesse académico em línguas históricas. Os documentos recém-descobertos ficaram então ao lado da correspondência previamente catalogada de Tolkien, que é mantido então nos Arquivos Nacionais. Durante este mês, Ted Nesmith apresentou-nos com mais uma das suas fotografias incríveis da Terra-média. Ele partiu na sua página do Facebook esta nova arte do mar de Rune. Foi então uma private commission, um trabalho privado que ele fez para um cliente. E podemos ver que estão aqui uma tempestade, não é? E ele diz que tem aquele drama que ele adora. E ele também diz que adora estas pinturas clássicas de marinheiros de barcos, por assim dizer. E temos ali um navio de mercadorias que talvez pudesse fazer parte do comércio dos listensos. Quero também destacar aqui um curso organizado pela Universidade Federal de Santa Maria. Vamos ter um curso sobre Tolkien, que será J.R. Tolkien Escritas e Escritos. O curso será ministrado, nada mais nada menos, por Eduard Boheme. O Eduard já fez vários trabalhos para HarperCollins, inclusive trabalhou na tradução do livro dos Contos Perdidos, o mais recente lançamento de Tolkien, da História da Terra-média. O curso irá ser durante os dias 10, 11 e 12 de Abril, às 16 horas, através do Google Meet. O curso faz parte do Departamento de Literaturas Anglófonas e tem como objetivo abordar a importância dos manuscritos na construção da obra de Tolkien e traçar paralelos entre a profissão de Tolkien como filólogo e o trabalho do editor e do tradutor. Iremos ter conteúdos como escritas, medievais e ficcionais, do manuscrito ao livro, textos instáveis e tradução. Enfim, o aluno recebe também um certificado de participação no curso. Por isso, este curso é uma excelente oportunidade para ficarem a conhecer mais e aprofundarem-se nos trabalhos na obra de Tolkien. No mês passado já tinham sido reveladas várias imagens dos decks de Magic e agora eles revelaram dezenas de cartas. Temos cartas incríveis com vários personagens, com diferentes abordagens de personagens. Do Sauron, do Saruman, do Radagas, do Gandalf, Aragorn, Arwen, Iwin, Faramir, Frodo, Sam, Gollum. Temos muitos, muitos personagens. Temos também outras cartas locais. E temos esta carta de um anel que eu nem vou dizer que é raríssima porque nem pode dizer que é rara porque só existe uma no mundo. Então, fiquem contentes de podê-la apreciar aqui no ecrã porque só uma pessoa neste moneca vai ter. Em relação a figurinhas do mês, destaco aqui mais uma vez o trabalho incrível da Weta Workshop. Vamos ter novas estátuas da Ewing, do Lourdes, os mini capacetes. Neste caso, temos aqui uma arte conceptual do capacete do Witch King, que não chegou a avançar. E também um capacete do Rohirrim. Assim como dois mini-hepics do Dunharrow King e de Tranville. Falando em datas importantes deste mês, foi no dia 3 de março de 1983 que foi lançado The Monsters and the Critics and Other Essays, um livro que reúne vários ensaios de Tolkien, ensaios e palestras, como por exemplo Beowulf, On Fairy Stories, sobre histórias de fadas, Sir Gawain, a sua palestra Um Vício Secreto. Então, é um livro fantástico e espero que um dia tenhamos também em português, aí no Brasil e aqui em Portugal também. Em relação a datas sobre a vida de Tolkien, foi no dia 22 de março do ano 1916 que Tolkien e Edith casaram em Warwick. No dia 28 de março de 1972, Tolkien foi nomeado comandante da Ordem do Império Britânico pela Queen Elizabeth no Palácio de Buckingham. No dia 6 de março de 1942, nasceu a nossa querida tolkienista Christina Skull, que vocês conhecem devido ao seu trabalho que ela faz com o seu marido, o NG Hammond. Em relação a atores, tivemos o aniversário de Lee Pace, o ator que interpreta Thranduil, Lawrence McOarer, que importou Lourdes, Witch King, Gothmog e ainda Bold em O Hobbit, e também Bradbury, que é o nosso Grima Wormtong. Tivemos também o aniversário de Owen Arthur, o Durin, The Rings of Power, o Durin IV, Morfitt Clark, Galadriel, Joseph Mowley, Adar e Nazanin Boniadi. E tivemos também o aniversário de Lily Collins, que interpreta Avis Tolkien na cinemografia Tolkien, ao lado de Nicholas Holt. E é isso pessoal por hoje, ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, e de ficarem a par de todas as novidades do mês de março, que mais uma vez tivemos muitas novidades. Mas é assim que nós gostamos e não nos podemos queixar. Por isso pessoal, se ainda não fizeram, vocês já sabem, deixem gosto no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam que também se podem tornar membros, fazendo parte da nossa membership, e deixar aqui em baixo um valor de mais a um. Obrigada. Sigam-nos pelas nossas redes sociais, passem pelo nosso site, TolkienTalk.com.br e não se esqueçam de nos ajudarem, comprando através dos nossos links da Amazon ou através da nossa página do Submarino. Por hoje, ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos no próximo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho